oi amores tudo bem vocês meninas e meninos hoje eu trouxe pra vocês eu não tenho muito livro no instante não sabe falei pra vocês eu gosto mais de ebooks não é que eu gosto mais de ebooks deixa eu explicar pra vocês é porque e books são mais baratos da matéria dá pra gente comprar mais eu leio muito se for comprar livro físico meu pai eu quebro e eu prefiro o ebook também por causa do de carregar antes eu gostava mais de livro físico mas foi a mais que me mostrou os ebooks pois é por exemplo você pega um kindle cadê meu que você pega o kindle gente aqui tem mais de cinco mil livros mais de cinco mil livros que ó aí você pega ele põe na bolsa é o livro físico não gente pesa né você põe na estante da poeira dá um trabalho por falar em poeira nós vamos limpar a estante o dia que a gente foi limpar nós vamos fazer um blog de mar é mostrando pra vocês que tem livro gente tem livro não tem tanto quanto muitas booktubers mas tem livro com força então eu escolhi da minha estante três livros três livros que ainda não li mas pretendo ler um eu comecei a ler matéus me deu de presente na época da minha vida e que eu tava precisando justamente desse livro é isso aqui a gente o livro chama se não se apega não eu li um pouco posso falar a verdade com você gente eu não gostei muito não não me ajudou muito não sabe não atendeu ao objetivo desapegar a sua expectativa a minha expectativa de quando eu leia esses livros esse livro aqui seria assim você vai me ajudar muito desapegar sabe que na época tava pegada demais com determinada coisa me fez sofrer muito aí mateuzinho muito gentilmente ganhou esse livro olha pra vocês verem olha desapegar remover de sua vida tudo que torna o seu coração mais pesado louco são os que mantém relacionamento com isso por medo da solidão tá entendendo a gente qual é o problema de ficar sozinha que me desculpe o criador da frase você deve encontrar a metade da sua laranja calma lá ali eu nem gosto de laranja o amor vem pros distraídos aí devido à fase que eu tava passando o mateuzinho me deu esse livro ele achou que seria assim o que que você achou aproveitoso né achei que ia te ajudar a superar essa fase com maior facilidade que com dicas a pessoa que já passou com essa mulher aí parece que ela já passou por essa fase né passou pelo que eu li passou passou assim então ajuda né sempre uma experiência de uma pessoa que já passou por isso eu lia eu lia eu lia até aqui gente já tá até marcadinho até a página 79 parei aí fui ler outros livros eu esqueci eu vou voltar a ler obrigada meu filho tá deixa eu pôr ele aqui ó vou pôr aqui no chão o outro livro é esse aqui ó o mundo o mundo de sofia olha aqui a sinopse as vésperas de seu aniversário de 15 anos sofria a começa a receber bilhetes e cartões postais bastante estranho os bilhetes são anônimos e perguntam a sofia quem é ela e de onde vem o mundo os postais são enviados do líbano por um major desconhecido para uma certa rai de moller na garota a quem sofia também não conhece o mistério dos bilhetes e dos postais é o ponto de partida deste romance fascinante que vem conquistando milhões de leitores em todos os países onde foi lançado de capítulo em capítulo de lição em lição o leitor é convidado a percorrer toda a história da filosofia ocidental ao mesmo tempo que se vê envolvido por um trailer que toma um rumo surpreendente gente eu não li o Matheus já começou a ler no dia 1 eu comecei mas eu não li eu acho que nem o primeiro capítulo eu estava gostando de ler um de ficção que eu estava lendo na época pois é esse livro aqui tem 565 páginas olha aqui gente um comentáriozinho que eu pesquisei na internet para falar para vocês porque eu não li esse aqui sinceramente eu vou ler mas eu não sei quando Matheus eu não sei quando eu não sei filho sabe quando uma coisa não chama muita atenção eu sei quando é assim depois eu leio e arrependo de não ter lido antes olha para vocês verem em um mundo de Sofia obra de maior expressão de Justin Gardner que é o autor né somos levados a uma viagem através da história da filosofia e subitamente percebemos que algo tão distante e misterioso pode tornar-se essencial para a nossa existência desde Demócrito com a teoria de átomo até Darwin com a sua teoria de evolução das espécies passando por Sócrates, Platão, Aristóteles, Tomás de Aquino René Descartes, Spinoza, Marx e outros conhecendo não apenas a vida desses grandes gêmeos do passado e suas teorias mas também entendemos melhor nós mesmos e aprendemos a pensar de forma muito diferente sobre tudo que nos cerca então pelo que eu entendi aqui, a Sofia, através dessas cartas, ela caminha pela história né Matheus? ela caminha pela história eu acho que cada capítulo te faz indagar, te faz perguntar o porquê eu não sei gente, eu não li, é uma teoria tá? parece que conforme ela vai andando a história, cada lugar que ela vai tem uma carta de algum filósofo explicando ela a situação ou fazendo ela refletir sobre alguma situação é, eu penso que é assim não li, não sei isso aqui é um comentário que eu peguei na internet tá? pra não ficar muito no ar né Matheus? é e tem o livro, o outro, vou pôr aqui no chão gente e tem o outro livro que é do mesmo autor chama-se não li, tá aqui na estante, já tem uns e esses dois vieram juntos de presente né Tim? foi o dia do coringa gente, não li é, o tema é esse mesmo né gente? livros da minha estante que não li você já pensou que num baralho existem muitas cartas de copas de ouros e outras tantas de espada e de paus mas que existe apenas um coringa? eu acho que o livro gira todinho em torno desse coringa aqui que tá entre aspas né Matheus? é pergunta a sua mãe certa vez a jovem protagonista do mundo de Sofia ó tá vendo? esse é o ponto de partida do novo livro desse autor do mesmo autor do livro de Sofia a história de um garoto chamado Hans Thomas e seu pai que cruzam a Europa da Noruega à Grécia à procura de uma mulher que os deixou há oito anos atrás ó no meio dessas viagens um livro misterioso inicia uma narrativa paralela onde mitos gregos, maldições de família, náufragos e cartas de baralhos que ganham vida transformam a viagem de Hans Thomas em uma verdadeira iniciação à busca de desconhecidos ou a filosofia o dia do coringa é a história de muitas viagens fantásticas que se entrelaçam numa viagem única e ainda mais fantástica que só pode ser feita por um grande aventureiro, o leitor Matheus, eu acho que você vai gostar desse livro eu também acho eu me interessei eu acho que você vai gostar gente vou aqui não li também aí procurei um comentáriozinho pra poder esclarecer um pouquinho mais pra vocês o dia do coringa é dividido em cinco partes espadas paus coringa ouros e copa e cada capítulo se subdivide nas cartas de baralho correlacionando com o tema do livro né, como já disse, a trama gira em torno do garoto e do pai que vai atrás da mãe deles, né, Matheusinho sim que sumiu há oito anos atrás e nessa trajetória eles vão viver grandes aventuras no meio do caminho, esse menino, Hans, ele ganha um saco com pães e um deles esconde um pequeno livro este entrelaça duas histórias com diferença intensa de anos embora no final elas se encontrem maravilhosamente olha pra você ver, parece que é excelente esse livro, gente eu vou ler esse aí essa dica sua eu vou acapar por fim o dia do coringa é realmente um livro mágico e difícil de ser descrito mas extremamente fácil e delicioso de ser lido comentário da pessoa que leu esse eu vou ler, gente esse me interessei eu me, na verdade, me interessei mais pelo dia do coringa do que o mundo de Sofia o mundo de Sofia também eu achei que ele parece mais interessante não é? parece que é mais interessante então é isso, meninos e meninos três livros da minha estante que eu não li tem mais, depois eu vou trazer pra vocês porque eu fico agarrada muito em e-books na verdade eu tô lendo um punhado de livro físico depois eu vou trazer pra vocês eu tô lendo seis livros físicos eu faço assim, gente eu leio um capítulo de um, um capítulo de outro eu vou leio um capítulo de cada, sabe? e leio livros em inglês também pra treinar meu inglês então é isso, meninas e meninos se vocês gostaram se vocês estão gostando desses novos quadros, né Matheus? é deixa o like que é bom demais pro canal comentem espalhem o vídeo, né Matheus? é favorite, indica pros seus amigos e gente, lembrando que tem a hashtag nova que a gente criou que é a Mari Mendes 35 mil que é onde a gente vai colocar a gente vai usar essa hashtag mais no Twitter isso e a Mari, como ela gosta muito de Twitter então ela vai estar sempre lá no Twitter e todo mundo que usar essa hashtag vai estar lá ela vai responder e provavelmente nós vamos fazer um vídeo vários, diversos vídeos usando essa hashtag é hashtag Mari Mendes 35 mil estarei lá tweetando e retweetando esperando vocês, tá meninas e meninas então é isso um beijo de vocês que é de coração Matheus bye 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 essa bufada aqui me incomoda eu sempre esqueço de tirar nela vai cair tudo aqui